Chegou o momento de desmistificar alguns mitos. Os meus favoritos são a história do Curupira, do Sassi Pererê, do Estado Laico Brasileiro, do Pai Presente que paga pensão em dia, não é? Ah, você gosta de jogar na minha cara, né? É isso aí, eu tava falando com você. Mas eu queria que vocês desmist... Olha que palavra difícil de falar. Desmistificassem alguns mitos. A pessoa pega três mototaxi... Desmistificassem alguns mitos. Por favor, só pro pessoal ver que a mulher... E são mitos femininos, tá? Coisa que o pessoal fala da gente. Aqui, Bruna. Brunão. Já que eu falei do seu pai? Mete lá. Vou lá. Mulher não pode passar dos 30 sem casar. Ah, pra porra com essa história de não pode passar dos 30 sem casar. Não pode passar é raiva, entendeu? Não pode passar catraca sem pagar. Não pode passar com a Y no cabelo. É isso que não pode. Não pode passar DST pra frente. Agora passar sem casar, foda-se. É isso aí, gente. Vai pra isso. Ah, dá-se. Vai passar, tá? Ariana, mulher não sabe tocar bem instrumentos. Muito legal ainda. É, não concordo. Não concordo porque seja instrumento musical ou instrumento sexual, a mulher toca muito melhor que o homem. É só ver, é só ver como fica o seu clitóris depois de uma transa com o homem. Ou ele tá todo rasgado ou tá intocado. Escuta, Dada, mulher não serve por criativo, só serve pra organização. Ah, boa, eu já digo logo assim, meu bem, só de ser mulher eu já sou suficiente. Tá certa, tá certa. Tá certa, tá certa. Tá mesmo com a cara. Muito logo essa na lata pra geral. É isso aí. Agora, quando eu trabalho, por exemplo, meu marido, né, com meu cônjuge, o Paulo, o cara já fez 30 peças, 14, 25 mil filmes, não sei o quê. Aí eu faço a Suzana Vieiras Aversas. Eu não tenho paciência pra quem não tá começando. É porque às vezes o caba no trabalho ali é difícil manter uma, né, uma igualdade, uma coisa, né. Agora, quando é assim, é firma que vem me dizer isso, eu fico só olhando, dizendo assim, tô escrevendo três peças, cinco roteiros, quatro roteiros de cinema, não sei o quê. E sai falando assim, e o meu tratamento pra mitomania. Mentindo, né, porque eu não vou pegar um trabalho que uma pessoa já fala isso pra mim. Eu já saio mentindo, gente, eu não trabalho com isso, não. Deus o livre guarde. Eu já saio pensando assim, sabe o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma cirurgia de redução de estômago, que é pra ver se eu engulo menos sapo. Carolzita! Mulher passou dos 40, não sabe, não pode se divertir na balada que é feio. Quê? Qualquer pessoa se divertindo de verdade numa balada é feio. É feio. Se você foi pra balada, chegou em casa, se olhou no espelho, não sentiu vergonha de si mesmo. Que balada foi essa, minha amiga? Que balada. E na verdade, a mulher depois dos 40, é bonito ver ela na balada, porque ela não tem mais pudor. Não tem pudor. Você vai no vestiário de academia, tá as novinhas lá, tudo com vergonha, as quarentonas, tudo desfilando, pelada. É com os penduricalhos lá, tudo solto, mas com a autoconfiança da Sabrina Sato, não sabe por cair, entendeu? A mulher de 40, o único problema de você ir pra balada depois dos 40 é que o pisca-pisca ataca a labirintite, é... Ah, isso é um problema. É verdade. Não aconselho. Ataca mesmo. Eu vou fazer mais uma rodada. Vamos, vamos. Deixa bem mais rapidinho, tá? Pra dar aquela encerrada. Ó, vamos aqui. Ariana. Oi. Serviço do lar, são só pra mulher. Ah, vocês vão me desculpar, mas eu acho que é mesmo... Do meu lar, o serviço é meu mesmo, porque eu prefiro ter um derrame, eu prefiro cair, gemer e babar no chão cinco vezes, do que uma pessoa chegar, pegar um prato meu pra lavar e deixar com cheiro de ovo. A Ana e minha amiga, toda vez que vai lavar um prato, deixa igual a cara dela com cheiro de ovo, a cara dela cheira ovo. Eu tenho nojo, sabe? Isso não é machismo, isso é higiene, tá? É, eu acho. A cara dela tem cheiro de ovo. Tem? Bom, Carol, cadê o seu aqui? Mulher só é completa se for mãe. Ah, isso é verdade. Isso é verdade, porque se você não tem uma criança em casa, como é que você vai acompanhar a evolução da internet? É verdade. É preciso de uma criança pra te ajudar a ler, a salvar um documento, a fazer um negócio. É verdade. Tá certo. É. Bruna, mulher atiço o homem. Ah, eu atiço mesmo. Ah, eu atiço. É o homem que tá passando a rua, já manda uma cantadora de pedreiro. Eu não tô nem aí. Eu falo, vem cá, Rex, vem cá, vem cá, peca aqui. Faz o mesmo. Foda-se. Ah, porra.